em Brasília, dezenove horas. Está no ar a voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite pra você que nos acompanha em todo o país. Trinta de maio de dois mil e dezessete. E vamos ao destaque desta terça-feira. Vinte bilhões de dólares vão ser investidos em obras pelo país. José Luiz Filho. O Fundo de Cooperação Brasil-China anunciado durante o Fórum de Investimentos Brasil dois mil e dezessete aqui em São Paulo. Daqui a pouco eu volto com outras informações. O presidente Michel Temer diz a empresários que o Brasil volta aos trilhos e deixa a recessão pra trás. Nós pusemos o país nos trilhos. Quem apanhar a locomotiva em dois mil e dezoito encontrará os trilhos no seu lugar. Por isso agora é continuar a travessia. Nós chegaremos ao fim de dois mil e dezoito com a casa em ordem. E você também vai ouvir na voz do Brasil de hoje. Liberados quase trinta e três milhões de reais para atender estados de Alagoas e Pernambuco. Luana Karen. O dinheiro vai reforçar o atendimento à população afetada com deslizamentos de terra e alagamentos após as fortes chuvas do fim de semana. Também tem mais recursos para realização de cirurgias pelo SUS. Vamos falar ainda do Exame Nacional do Ensino Médio. Seis milhões de alunos vão fazer as provas. Hoje na apresentação Gláucia Gomes e Ayrton Medeiros. E pra assistir a gente ao vivo na internet basta acessar www.voz.gov.br. Brasil e China selaram hoje uma parceria que vai injetar bilhões na estrutura, na infraestrutura brasileira. Os dois países lançaram um fundo de vinte bilhões de dólares para financiar projetos de interesse comum nas mais diversas áreas como logística, energia, agricultura e tecnologia. A parceria foi anunciada por representantes dos dois governos em São Paulo durante o Fórum de Investimentos Brasil 2017. O repórter José Luiz Filho está lá e traz os detalhes ao vivo. Boa noite José Luiz. Olá, boa noite Gláucia, boa noite Ayrton, boa noite a todos os ouvintes da Voz do Brasil. O Fundo de Cooperação Brasil-China será um importante instrumento para alavancar projetos importantes para o Brasil e de interesse da China. Segundo ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, muitos grupos já demonstram interesse em receber recursos do fundo. Um dos projetos que pode ser beneficiado, segundo Diogo Oliveira, é a ferrovia transoceânica planejada para ligar o Brasil ao Oceano Pacífico, o que vai facilitar o escoamento de produtos brasileiros para a Ásia. Além da logística, o fundo é direcionado para os setores de energia, recursos minerais, tecnologia avançada, agricultura, agroindústria e armazenagem agrícola, manufatura e serviços digitais. O ministro Diogo Oliveira fala sobre a dimensão da iniciativa. É uma das primeiras, se não me engano, a primeira iniciativa dessa natureza que a própria China tem com algum país da América Latina. O Brasil será o primeiro país a ter um fundo conjunto com a governança compartilhada e de altíssimo nível. Segundo o embaixador chinês no Brasil, Li Xinzhang, o fundo é a manifestação de um espírito cooperativo conjunto. Vai ajudar a melhorar a capacidade produtiva da China e injetar energia para o processo de industrialização do Brasil. Li Xinzhang disse ainda que, nos últimos anos, a China investiu cerca de 40 bilhões de dólares no Brasil, que é um dos países prioritários para realizar a cooperação na área de capacidade produtiva. A previsão é a de que o fundo de cooperação Brasil-China entre em operação já a partir desta semana. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, e a Caixa Econômica Federal é que vão operar o fundo no Brasil. Ao vivo de São Paulo, José Luiz Filho. E o presidente Michel Temer abriu o Fórum de Investimentos Brasil hoje de manhã. Temer disse aos empresários que os números mostram sinais de recuperação da economia e por isso é hora de investir por aqui. Ministros também conversaram com investidores e falaram de inúmeras oportunidades de negócios. Isso significa novos investimentos e geração de empregos, duas prioridades para o governo. Invista no Brasil. Essa é a mensagem e o convite do governo federal a investidores e executivos estrangeiros e nacionais com um conjunto de medidas que tem criado no país um ambiente mais seguro para os negócios. O governo quer atrair ainda mais a iniciativa privada para o desenvolvimento em várias áreas. O presidente Michel Temer fez a abertura do encontro. As senhoras e os senhores encontram aqui uma economia que se recupera e sobre recuperar-se que se moderniza. Encontram um governo determinado a completar reformas que estão transformando o país e que estão abrindo novas oportunidades para todos. Nosso governo devolveu ao Brasil o caminho do desenvolvimento e desse caminho nós não nos afastaremos. Ao todo mais de mil e quatrocentos executivos de grandes empresas brasileiras e de multinacionais vieram conferir as condições para se investir no Brasil. Aos investidores o ministro da fazenda detalhou as mudanças no cenário no período de um ano. Segundo Henrique Meirelles com os gastos sob controle a confiança voltou a inflação caiu e os juros também. O país voltou a crescer e no mês passado gerou empregos. O momento de investir é esse no momento em que a economia caiu fortemente já está entrando na trajetória de crescimento. É antes que os preços passem a refletir já ativos muito mais valorizados na medida em que a concorrência e os capitais internacionais já tenham entendido totalmente a mudança no Brasil já estejam investindo. Portanto aqueles que estiverem presentes no começo do ciclo serão aqueles que vão se beneficiar mais. As reformas em curso no país que vão modernizar as relações trabalhistas e ajudar a previdência social estiveram no centro dos debates. Os ministros do governo também lembraram de ajustes nas leis que tem dado mais segurança jurídica para se investir. O ministro das relações exteriores Aluísio Nunes Ferreira destacou ainda a política externa brasileira que tem promovido maior abertura comercial. O Mercosul continuará sendo a nossa principal plataforma regional. Estamos enfrentando o desafio do acesso aos mercados globais e nesse contexto o acordo com a União Europeia será fundamental e esperamos concluí-lo rapidamente aproveitando o interesse renovado dos nossos parceiros europeus. Representantes de mais de 40 países como China, Estados Unidos, Japão, França e Alemanha de cerca de 20 setores da economia participam do fórum que é organizado em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. O presidente da instituição, Luiz Alberto Moreno, destacou o potencial que existe no Brasil. Um país que este ano volverá a crescer. Um país que ha bajado a inflação a um solo dígito. Um país capaz de alimentar a buena parte do planeta. Um país com enorme base industrial e um sofisticado setor de serviços. Os presidentes da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e do Senado, Eunício de Oliveira, também participaram da abertura do fórum. Eles destacaram que o Congresso Nacional e o governo têm trabalhado juntos pelo desenvolvimento do Brasil. De São Paulo, reportagem João Pedro Neto. E o Fórum de Investimentos Brasil vai até amanhã. É o momento para que investidores nacionais e estrangeiros possam conhecer os potenciais negócios do Brasil. E quem detalha para nós como foi esse primeiro dia de encontro é o presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Apex Brasil, o embaixador Roberto Jaguaribe. Boa noite, presidente. Boa noite. Presidente, dá para fazer um balanço desse primeiro dia de encontro? Olha, eu acho que é importante, sim, porque, desde logo, a coisa que chama atenção é o número muito expressivo de participantes e a Apex teve, inclusive, que controlar o número de inscritos porque não haveria espaço para tantos. Inclusive, nos dias finais das últimas semanas foram muitos candidatos que foram impossíveis de se juntar ao grupo. Além do mais, eu acho que houve uma participação em uníssimo, investidores importantes de grandes empresas mundiais, dando o manifesto da sua confiança no Brasil, na sua trajetória já positiva no passado e expectativa de continuar esse investimento. De forma que, nesse primeiro dia, eu acho que é um dia muito exitoso para os propósitos do evento, que era justamente mobilizar um grupo importante de investidores nacionais e estrangeiros para aumentar a capacidade de investimento produtivo e geração de emprego e renda no Brasil. Presidente, o senhor participou de um dos painéis que mostram histórias de sucesso e setores promissores para novos empreendimentos. O senhor poderia citar uma história e um desses setores para a gente? Olha, foi um painel interessante em que vários investidores de peso tiveram presente, esteve presente a Fiat, que acabou de inaugurar uma fábrica importante e, aliás, um dos elementos importantes da apresentação dele foi dizer que essa fábrica de Pernambuco, da fábrica para dentro, é a fábrica mais moderna, mais eficaz que a Fiat tem no mundo, inclusive em termos de produtividade. O presidente da Sines do Brasil estava também lá, indicando o interesse pleno da Sines de continuar a investir em todos os segmentos diversos de atividade produtiva que ela já tem no Brasil, com quem já tem relações comerciais há mais de 150 anos. Eu destaco também uma participação um pouco diferente do Climate Bonds, que é os papéis de modernidade do futuro voltado para a economia verde, onde o Brasil se situa particularmente bem, inclusive em função da sua produção agrícola, respeitando o meio ambiente. Eu acho que isso abre novas oportunidades, ele deixa muito claro a quantidade de recursos que estão no mundo, em vias de se buscar investimentos produtivos e com foco cada vez maior na sustentabilidade. O Brasil tem uma noção clara dessa questão, é um país que fez um esforço muito grande na questão de mudança de clima, fez compromissos muito fortes no âmbito da COP21 e tem condições muito fáceis, como ele mesmo declarou, de ampliar sua capacidade de captação de recursos para investimentos produtivos em função dessas características. Presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos da Apex Brasil, Embaixador Roberto Jaguaribe, muito obrigada pela sua participação com a gente aqui na Voz do Brasil. Muito obrigado, boa noite. Os estados de Pernambuco e Alagoas vão receber juntos quase 33 milhões de reais do governo federal. Os dois estados foram atingidos por fortes chuvas nos últimos dias, provocando mortes e deixando milhares de pessoas desabrigadas e desalojadas. Os recursos vão ser usados para a compra de alimentos, higiene pessoal, colchões e água potável. Além disso, um hospital do exército vai ser instalado em cada estado para atender a população. O dinheiro vai reforçar o atendimento à população afetada com deslizamentos de terra e alagamentos após as fortes chuvas do fim de semana. Em Pernambuco, quase 45 mil pessoas estão desabrigadas ou desalojadas, segundo a Defesa Civil do Estado. Três pessoas morreram. Em Alagoas, são sete mortes e quatro mil famílias desabrigadas. Vão ser enviados perto de 21 milhões de reais para Pernambuco e 12 milhões de reais para Alagoas. O ministro da Integração Nacional, Hélder Barbário, acertou com os governadores o envio do Hospital de Campanha do Exército para auxiliar no socorro às vítimas e o planejamento de medidas de prevenção para evitar que a tragédia se repita. Nós já demandamos ao Exército Brasileiro, que já está mobilizando a instalação, tanto para o Estado de Pernambuco, como também o Estado de Alagoas solicita este importante serviço, este importante equipamento para colaborar com as populações atingidas. Segundo o governador de Alagoas, Renan Filho, o governo federal também deve simplificar o acesso ao cartão reforma, para que as famílias que tiveram a casa afetada pelas enchentes ou deslizamentos possam fazer o reparo e voltar para casa o mais rápido possível. Isso é fundamental para que as pessoas possam, com a agilidade necessária, reconstruir a sua casa para poder voltar para casa. E vamos também fazer com a segurança, depois de checada pela Defesa Civil e pelo Corpo de Bombeiros, a operação volta para casa, para que o cidadão que teve a sua casa inundada ou teve a sua casa danificada pelas chuvas, se tiver segurança, ele possa voltar e, junto com o governo do Estado, a Prefeitura e o governo federal, começar a resolver os problemas da sua própria casa, inclusive também com o cartão reforma. Em Pernambuco, o governador Paulo Câmara afirmou que já começou o processo de recuperação das áreas atingidas. Iniciamos todo um processo, desde domingo, de acreditação de emergência, de buscada a toda assistência às famílias e já estamos iniciando também um processo de recuperação das cidades, com limpeza, com restabelecimento do serviço de água e de energia. A equipe da Defesa Civil Nacional está nos estados, fazendo o levantamento dos danos. Reportagem Luana Karen. Dezenove horas, quinze minutos, em Brasília. Seis milhões de estudantes estão inscritos para fazer o Enem deste ano. Então, fique atento. Daqui a pouco, vamos dar todos os detalhes das provas que vão ser aplicadas em novembro. Defesa do Brasil! Defesa do Brasil! Defesa do Brasil! Além de defender nosso território, as Forças Armadas também trabalham para combater o desmatamento das nossas florestas. As ações são realizadas em todo o país, em parceria com órgãos fiscalizadores, como o Ibama. Gigantescas áreas de preservação vegetal e uma das maiores reservas de água doce do planeta. O Brasil vem encontrando formas de cuidar de seu meio ambiente com ações conjuntas que envolvem diversos setores do governo, inclusive as Forças Armadas. O Ministério da Defesa lançará em breve a publicação Defesa e Meio Ambiente, que reúne as principais ações da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, voltadas à preservação, proteção e sustentabilidade. O chefe da Assessoria Especial de Planejamento do Ministério da Defesa, General Fernando Cunha Matos, explica que a função das Forças Armadas de proteger o país também inclui a proteção de nossas riquezas naturais. A própria conservação do meio ambiente eu consigo garantir alguns tipos de segurança às gerações futuras, em termos de recursos naturais, em termos de não poluição dos ambientes onde os seres humanos vivem, a não agressão à natureza. Nesse sentido, a defesa tem também, na vertente segurança, uma participação em apoio a essas atividades dos mais diversos órgãos nacionais, tanto no nível federal, municipal ou estadual, em apoiar iniciativas que gerem essa preocupação na preservação, na recuperação do meio ambiente. Além de buscar medidas sustentáveis, seja em seus treinamentos e exercícios, ou seja no dia a dia das mais diversas unidades militares espalhadas pelo país, as Forças Armadas também realizam operações em apoio ao meio ambiente, levando agentes do IBAMA para coibir crimes ambientais nas regiões mais afastadas do Brasil. Tem muita gente esperando na fila para fazer alguma cirurgia pelo SUS, seja de catarata, varizes ou próstata, por exemplo. É, mas o governo quer reduzir essa fila de espera como uma fila nacional. Estados e municípios que quiserem fazer parte precisam se cadastrar. Quem se cadastrou já tem recurso garantido. O Ministério da Saúde liberou mais de 200 milhões de reais para atender aos pacientes, que vão saber exatamente qual o seu lugar na fila. O Ministério da Saúde liberou 250 milhões de reais para ampliar o acesso a cirurgias eletivas no SUS, nos estados que já possuem fila única. O que o governo pretende é trazer mais agilidade e transparência ao atendimento dos pacientes, que muitas vezes ficam sujeitos à lista de espera de um único hospital e deixam de concorrer às vagas disponíveis em outras unidades de saúde da região. É o que explica o ministro Ricardo Barros. Só receberá o recurso do estado que tiver uma única fila do município, do estado, dos hospitais ciratrópicos, para que nós possamos ser justos, ter cobrado os estados. Há alguns meses nós estamos negociando a fila única. A pontaria está publicada, mas com essa condição. É muito importante para o usuário, porque nós vamos informar para cada pessoa que utiliza o SUS, qual é o seu lugar na fila. As cirurgias eletivas são procedimentos médicos de todas as especialidades que dependem de marcação para serem realizados. Atualmente, existem pelo menos 800 mil cirurgias desse tipo no país, aguardando realização, a maior parte nas áreas de traumatologia e ortopedia. O dinheiro liberado pelo governo vai ampliar o acesso aos procedimentos e ajudar a reorganizar a lista de espera em todo o país. Lembrando que os estados e municípios precisam estar com a fila única atualizada e cadastrada junto ao governo federal para receberem o recurso. Reportagem, Natália Koslick. Para aderir à fila única, os estados e municípios devem se cadastrar no Sistema Nacional de Regulação e informar a situação exata da lista de espera para cirurgias eletivas. A plataforma torna possível a organização e unificação das filas em cada região. O Enem, o Exame Nacional de Ensino Médio deste ano, vai ser feito por mais de 6 milhões de estudantes. Aqueles que pediram isenção da taxa têm até o dia 25 de junho para comprovar as informações. As provas ocorrem nos dias 5 e 12 de novembro. Mais de 6 milhões de estudantes vão fazer o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, este ano. 77% tiveram direito à isenção da taxa de R$ 82,00 por estarem concluindo o ensino médio em escolas públicas ou serem de famílias de baixa renda, inscritas no Cadastro Único do Governo Federal. Mas atenção, quase 1 milhão e 500 mil inscrições ainda não foram confirmadas por falta de pagamento da taxa. Esse número pode diminuir, já que os candidatos que têm direito à gratuidade e não conseguiram comprová-la podem entrar com recurso, como explica Maria Inês Fini, presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira. Por um acordo com o Ministério Público Federal, nós estabelecemos um prazo de 30 dias para que essas pessoas que já fizeram inscrição e não conseguiram comprovar a sua condição de isenção possam fazê-lo e a nossa comissão de demanda vai, então, avaliar essas situações novamente e, automaticamente, sendo caracterizada o seu direito à isenção, eles serão alocados no grupo das inscrições confirmadas. Até o ano passado, a gratuidade era concedida por meio de autodeclaração do candidato, mas, neste ano, o INEP passou a cruzar os dados fornecidos pelo estudante com a base do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário e do Censo Escolar, garantindo a isenção para quem realmente precisa. De acordo com o ministro da Educação, Mendonça Filho, os alunos que têm direito ao benefício vão ter a inscrição confirmada. O recurso com relação àqueles que estão aptos à isenção está estendido por um prazo desde a inscrição de 30 dias, o que permitirá, naturalmente, a comprovação. Os alunos que se enquadram nas regras de gratuidade e fizeram a inscrição, mas não conseguiram o benefício, têm até o meio-dia do dia 25 de junho para entrar com o recurso. E atenção para os prazos. Os alunos travestis e transexuais que quiserem usar o nome social no Enem têm até este domingo, dia 4, para fazer a solicitação na página do Enem na internet. O endereço é enem.inep.gov.br. E as inscrições para o Sistema de Seleção Unificada, o Sisu, estão abertas. Nesta edição estão sendo oferecidas 52 mil vagas em cursos superiores de universidades federais e estaduais. Até agora foram registradas mais de 570 mil inscrições. Para se candidatar, é preciso ter feito o último Enem e não ter tirado nota zero na redação. Os candidatos têm até a próxima quinta-feira, dia 1º de junho, para se inscrever. O endereço na internet é sisu.mec.gov.br. E na semana que vem começam as inscrições para o ProUni, o programa Universidade para Todos. O prazo para concorrer às vagas vai de 6 a 9 de junho. O programa oferece bolsas em faculdades particulares. Na última edição, mais de 200 mil bolsas foram disponibilizadas. A bolsa integral é para estudantes com renda familiar por pessoa de até um salário mínimo e meio. Já o teto da bolsa parcial, de 50% do valor da mensalidade, é de até 3 salários mínimos. Os goianos são os próximos que vão migrar totalmente para o sinal digital de televisão. O processo de desligamento do sinal analógico em Goiânia e outros 28 municípios de Goiás começa amanhã, mas vai seguir até o dia 21 de junho. O prazo foi prorrogado porque a marca de 90% de TVs com sinal digital necessária para o término do sinal analógico ainda não foi alcançada. Lembrando que a população de baixa renda tem direito a receber o kit conversor sem pagar nada. Quem tiver dúvida é só ligar para o número 147 ou acessar a página www.sejadigitaltudojunto.com.br E essas foram as notícias do governo federal. Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. E tenha uma boa noite. Boa noite para você e até amanhã. Brasil. Ordem e progresso.